A Serra Sabre A Serra Sabre, a bateria de 18 volts de íons de lítio Solzol M18, é a serra de corte mais rápida disponível no mercado. Ultra leve, pesa apenas 3,6 kg, proporciona grande poder de corte, até mesmo para os materiais mais resistentes. A fixação da lâmina de travamento rápido acionada por alavanca proporciona trocas rápidas e fáceis das lâminas sem o uso de ferramentas. A Serra Sabre, a bateria de 18 volts de íons de lítio Solzol, define novos padrões de portabilidade, rapidez de corte e facilidade de uso. Esta ferramenta é compatível com a bateria de 18 volts de íons de lítio Red Lítio Compacta ou XC de alta capacidade para proporcionar maior produtividade. Para obter potência superior e confiabilidade reforçada, escolha a Serra Sabre a bateria de 18 volts Solzol M18 com sistema de baterias de 18 volts de íons de lítio Red Lítio da Milwaukee.